O sonho do Davi é ser bombeiro. E o pedido dele foi atendido neste domingo por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Mesmo com chuva, os heróis foram na casa do pequeno Davi. E a emoção tomou conta de todos. Davi tem sete anos, mora em Araruna. Além da roupa, ele ganhou também uma festona de aniversário. Parabéns para você, viva a sua casa de vida. Muitas felicidades, viva o santo de vida. Parabéns para você, viva a sua casa de vida. Muitas felicidades, viva o santo de vida. Viva o Davi Miguel! Viva! Viva a Vireu Maria! Viva! Como dá para ver, ele é fã do Corpo de Bombeiros. E a gente viu, enxergou a possibilidade. E vamos fazer essa surpresa para ele. Gostou, Davi? Sim. Gostou? Está gostando do caminhão? Sim. É? E agora você vai lá visitar nós no quartel também? É? Vai lá visitar no Corpo de Bombeiros? Sim. Vai? Vai lá. É muito comum. A gente enxerga na criançada aí. Que há esse sonho de conhecer a corporação, de fazer parte da corporação. Até porque o Corpo de Bombeiros apresentam bastante material educativo também. Desenhos educativos, materiais escolares. E isso acaba despertando também um pouco de curiosidade e decisões nas crianças. Então é muito comum elas quererem conhecer o Corpo de Bombeiros, conhecer o quartel, fazerem festas temáticas relacionadas ao Corpo de Bombeiros. Davi vestiu a roupa, entrou no caminhão, tirou foto, fez tudo o que tinha direito. A gente até brinca que isso paga todo o restante. Todo o lado negativo da corporação é recompensado por esses momentos. Então é um prazer imenso para nós podermos participar. da vida dessas pessoas, principalmente das crianças que têm esse sonho de a gente poder colaborar e quem sabe lá no futuro sermos parceiros de serviço. Toda a vida ele teve vontade de conhecer, desde quando nasceu. Ele viveu muito nesse mundo de médico e dessas coisas. Passado um tempo, quando ele começou a entender, ele quis conhecer. Ele tinha pedido para a gente. Esse ano ele falava, desde o começo, que ele queria conhecer o bombeiro. No aniversário, ele queria conhecer. Ele não queria nada, mas ele queria conhecer o bombeiro. E hoje foi uma surpresa muito boa para ele. Sim, hoje foi muito boa. Eu agradeço toda a corporação que se procintificou de vir aqui com a gente para fazer essa surpresa para ele. Foi muito bom. E a sua pequena Miriam também quer estar no meio, só que ela quer ser médica. O sonho dela é médica. Ela fala que ela vai ser a médica de cuidar das pessoas, ela fala. Ela é bem proativa nesse momento de falar de conhecer. O que o bombeiro faz? Salvar pessoas. Salva pessoas. Você gosta de salvar pessoas? Sim. Sim. E você, doutora Miriam? O que você quer ser com a Cicela? Quer ser médica? E você e o Davi vão salvar pessoas junto com nossos amigos que foram bombeiros? Bom. Sabia que você pode ser médica e trabalhar no bombeiro junto com o Davi também? É? Davi, dá um abraço para o tenente do bombeiro. Dá um abraço para o tenente.